Música Hotel Ilfaro, um pedacinho do Mediterrâneo em uma das praias mais belas do Guarujá e pertinho do mar. Atendimento personalizado em cinco idiomas. Música Infraestrutura e conforto com toda a tranquilidade de um hotel aconchegante e cheio de charme. Hotel Ilfaro, Rua Iracema, número 42, Praia da Enseada, Reservas, 3351-9556. Bom dia! Que a graça do Senhor Deus venha sobre a sua vida! Está começando mais um programa Hora do Milagre, com o objetivo de ministrar as bênçãos de Deus em sua vida. Para que o seu dia seja totalmente especial e maravilhoso. Pois a bênção de Deus traz a paz que excede o entendimento, a alegria do Espírito que alegra o coração e a justiça de Deus que nos faz triunfar. Com certeza o Senhor falará com você mais uma vez, através da ministração, com o nosso querido pastor Luiz Fernando em nossa igreja sede aqui no Guarujá. Ligue para os teus amigos, teus familiares, porque Deus tem algo especial para você e para todos da sua família. Pois está começando o quadro Palavra Pastoral com o pastor Luiz Fernando. O tema dessa mensagem, eu já ministrei essa mensagem aqui, deveras diferente do que falarei hoje. Porque uso só como base o texto que já ministrei aqui, para trazer algo muito importante a respeito da nossa vida e de nossas vitórias. Eu imagino que todos vocês se perguntaram, acho que todos querem vitórias sobre os seus problemas, amém? Eu quero vitória, claro que eu quero vitória. E existem formas de fazê-lo e eu quero dar uma pincelada a respeito disso na noite de hoje. Juízes 3, a partir do versículo 15. Pode ser, ô Nelson. O texto como base, eu coloquei um tema nessa mensagem, o mesmo tema que já usei aqui outra vez, a morte do rei gordo. Eu queria que vocês me ajudassem, prestando muita atenção, que eu imagino que vai ser uma boa ferramenta para o seu dia a dia. Então os filhos de Israel, clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador. Eude, filho de Gera, Benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Pode ser, só aí, tá bom. Só aí. Eles queriam uma estratégia. Tamanho era a servidão. Tamanho era a opressão imposta por esse rei. E a Bíblia diz que ele era muito gordo e é bom que você preste atenção. Eles, então, para afagar, para quem sabe, ter uma ajuda a respeito dessa opressão, se reuniram e mandaram um presente para o rei. Escolhendo para isso Eude como portador desse presente. Eude sabia que ele teria uma oportunidade de estar face a face com esse opressor. A Bíblia diz que Deus o levantou como libertador e isso é importante. Ele, então, faz um punhal de um côvado, quer dizer, um senhor punhal, 45 centímetros, eu posso dizer, que o côvo tem essa variação, mas vamos lá. Põe 50 centímetros para ficar nenhum nem outro. Tem variação de 34 a 50 e pouco, é isso? Se não me falha a memória. Mas comumente aceito como 45. Fez, então, um punhal chamado de espada, mas não era uma espada, era um punhal. É que o bicho era tão gordo que se fosse um punhalzinho pequeno, e o máximo que ia fazer é o início de uma cirurgia plástica na criança. Não matar. Ele, então, estrategicamente faz esse punhal, que com o fio dos dois lados, bem afiado, aproveita a oportunidade, monta uma estratégia, a estratégia aparente era levar um presente. A Bíblia diz, que ele tudo faz em secreto, e agora eu peço a ajuda do versículo 16, a seguir. E Eúde fez uma espada de dois fios e do comprimento de um côvado, e singiu por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglom, rei dos Moabitas. E de novo, era Eglom um homem muito gordo. Ele pega a espada, o punhal, e ele esconde por baixo das suas vestes, na coxa direita, mais ou menos no comprimento do fêmur, até passando um pouquinho para baixo do joelho. Esconde essa arma, marca uma audiência com o rei, que estava na sua casa de verão. Faz toda uma estratégia, pensa a forma de aproximação, faz tudo em secreto, escolhe a arma que ele vai usar para esta libertação. E me permita usar esse texto como uma alegoria, uma parábola. Esse rei era muito gordo, e você vai ouvir eu falar isso várias vezes. Pega essa arma, depois de um tempo, quando ele se aproxima do rei para dar o presente, ele puxa esse punhal, e ele enfia no rei o punhal, o rei era tão gordo, que ao passar as camadas de gordura, a gordura foi passando por dentro do punhal, e ela até, pasme, passou pelo cabo do punhal, o tamanho era as camadas de gordura desse rei. Foi entrando, por isso não podia ser uma arma normal, tinha que ser bem calculado, e as coisas de Deus são com muita exatidão, com ódio e decência. Nós temos que ter estratégia para saber vencer nossas batalhas. As nossas batalhas não podem ser vencidas com o braço, as nossas batalhas não podem ser vencidas com qualquer arma, as coisas de Deus são com ódio e decência. E quando você lança a mão de um ataque ao nosso inimigo, e ele representa o diabo, você precisa saber primeiro, que arma usar, segundo, qual a estratégia, ou primeira estratégia, segunda arma, qual vai ser a abordagem, como será a aproximação. E quando ele enfia então este punhal, a gordura de Eglon vai saindo, vai tomando conta, vai engolindo o punhal, e engole inclusive o cabo do punhal. Ele então é assassinado, este opressor. Cada camada de gordura me lembra o quanto ele se alimentou. A maioria das pessoas que estão com o peso, acima do peso, tem o hábito de dizer que não come muito. Provavelmente são pessoas que engordam respirando, não tem outra explicação. Eu estou gordo, eu sei porque eu estou gordo. Se eu disser para você que eu não sei, eu estou mentindo, eu sei. Como mal e fora de hora. A gordura, e agora eu uso essa igreja como se fosse um ambiente totalmente espiritual, espero que você alcance. O pessoal me representa o diabo e precisava de libertação, o povo de Israel. O que é essa gordura? A gordura são todos os alimentos que ele comeu. E como é que o diabo se alimenta? Se eu transformar todo esse texto em algo espiritual, eu pergunto, o diabo engorda? Ele cresce? Eu até faço uma brincadeira, quando eu brinco, alguns pastores anotam para pregar. Samuel chegou a pregar isso, alguns pastores já falaram para mim. Eu costumo brincar, não é que ele era serpente lá em Gênesis, que ele é Leviatã em Jó. E ele é uma grande besta, um grande dragão em Apocalipse. Quer dizer, o diabo vem se desenvolvendo. A Bíblia diz que ele se alimenta do pó. E nós somos feitos do pó da terra. O diabo, na verdade, se alimenta. Ele come, sim. O diabo, ele é inteligente, por quê? Ele não pode tocar na minha vida, ele não pode tocar na sua vida. Porém, ele faz uma coisa com muita estratégia. Ele se alimenta das nossas fraquezas. As camadas de gordura deste demônio, e agora uso o Egon simbologicamente, não passam das gorduras. O diabo tem o tamanho que você conseguir nutrir ele. O teu inimigo só vai crescer em cima de você, conhecendo as suas fraquezas, se alimentando da sua fraqueza. Eu uso sempre como exemplo, quando falo desse texto, um exemplo que eu gosto muito de Davi, vocês sabem que ninguém conseguia acabar com Davi, amém? Não tinha como. Todas as tentativas foram frustradas. Urso, leão, guerra, filho que se levantou, todas as tentativas foram frustradas. O diabo, então, começa a observar Davi para saber se ele tinha uma fraqueza. E passa, então, um tempo a não fazer nada contra ele, a não ser observá-lo. E observando a Davi, observando o cotidiano, observando a rotina, percebe que Davi se encantou com uma mulher. E aí o diabo, então, diz, pronto, achei uma forma de derrubar ele. Não vai ser guerra, porque ele é guerreiro. Não vai ser levando besta-fera, porque ele mata. Não adianta botar gigante dele, que ele derruba. Mas tem uma coisa que Davi não consegue resolver, que é a sua sexualidade, a sua vida privada. Ele estava olhando para aquela mulher tomando banho, Betseba, perto da sua janela. Ele, então, tem uma excitação de homem. Ele começa a projetar que aquela mulher pode ser tua. O diabo, então, encosta no ouvido dele e o incentiva. E diz, vai, qual é o problema? Você é o rei. O marido dela é um tolo. Então, Davi lança a mão de um artifício sujo. Põe o marido desta mulher na frente de batalha, para que ele morra, para que Davi possa tomar posse dessa mulher. O diabo se alimenta? Claro que sim. Das minhas fraquezas e das tuas fraquezas. Se ele sabe que eu sou iracundo, sempre haverá alguém para arrumar confusão comigo. Se ele sabe que eu sou mentiroso, eu gosto de aumentar, eu falo demais, você vai ser sempre o primeiro a receber notícia. Pode ver, aquelas pessoas que falam muito para os outros, são o primeiro a receber notícia. A pessoa mal, mal caiu na igreja, o repórter já fica sabendo primeiro. Porque o diabo sabe que pode contar com ele, é a fraqueza dele. É geralmente assim, vou falar uma coisa para você, mas não fala para ninguém, fala. Aí vai para o outro e fala, vou contar uma coisa para você, mas pelo amor de Deus, não fala para ninguém. Quando você vai ver ele mesmo, ninguém contou para ninguém, mas ele contou para todo mundo. Fraqueza. Tem gente que não pode tocar em dinheiro. Tocou na área financeira, já se levanta um monstro. Fraqueza. Área espiritual, não pode ter nenhum tipo de ataque. Qualquer ataque do mal, fraqueza. Tem gente que não pode ter problema na família. Qualquer problema na família, já fala em casa de mãe, casa de pai, vai cair um para o seu lado, vamos procurar, vamos seguir nossa vida. Tem aquela pessoa que não sabe falar nada, que não tem a palavra divórcio no meio. Fraqueza. São aquelas pessoas que são provocadas sempre aonde ele tem debilidade. Se você quer vencer nessa noite, hoje, você vai atacar aquilo que o diabo tem feito contra você. Você vai aniquilar suas fraquezas e você vai obter vitórias. Aleluia. Tem que usar a ferramenta certa. Eu fico imaginando. Matar um rei gordo desse tinha que ser uma espada muito grande. Mas ele entendeu que se fizesse uma espada muito grande, iam descobrir. Então ele falou, eu vou fazer no ponto, esse punhal vai entrar em Eglon e a banha dele vai esconder o punhal. Olha que inteligência. Tanto que os guardas iam chamar Eglon depois de morto e ele não respondia. Um deles até falou assim, ele deve estar fazendo cocô. É, está na Bíblia. Só que a Bíblia fala mais bonitinho do que eu falei agora. A Bíblia fala assim, ele deve estar aliviando o ventre na privada da sua residência de verão. Fazer cocô é a mesma coisa. Então, ele teve uma condição de entrar e sair porque planejou a arma, planejou o seu armamento, planejou a ferramenta, planejou a forma de fazê-lo. Uma vez eu ministrei nessa igreja e eu como pastor posso falar isso para você com muita naturalidade. As pessoas têm sobrenome e nem sempre são o sobrenome que ela pensa que tem. Ele fala, a Joana, que Joana? Aquela favoqueira. Ah, o Antônio, que Antônio? Aquele chorão. A Maria, que Maria? Ah, aquela que vende e não entrega. E todos têm um sobrenome que passa a ser agregado ao nome dele e isso é usado como alimento para o diabo, ferramenta de ataque. O diabo sempre se alimenta das nossas fraquezas. O diabo tem paciência de olhar para mim e falar, olha, o pastor Luiz aqui não dá, aqui não dá, mas ali é tiro e queda. E enquanto eu não me reforçar, enquanto eu não prestar atenção, enquanto eu não montar uma estratégia, enquanto eu não usar uma arma, ele sempre vai me atacar no mesmo lugar. Eu uma vez fiz uma brincadeira aqui numa terça-feira. tem gente que é atacada pela telefônica. Todos os põem, eu sou um, agora não mais. O meu irmão costuma dizer que existe um demônio eletrônico na minha casa. É uma coisa assim que você fala? Aliás, nesse momento, acabou de queimar meu notebook, o meu computador não pega há quatro anos que ele dá defeito sem parar. E um videogame que eu tenho e não uso, resolvi usar também, está queimado. Se fosse antigamente, eu ia ficar muito bravo com isso. Agora, irmão, álcool e fósforo. Vou curar os bichinhos tudinho. Todos nós temos uma área na nossa vida em que o diabo parece ser mais forte. Todos nós. Você é crente de manhã, é terrível, é sem de fé. O diabo fala que nada, é só tocar naquele assunto do antigo namorado que eu desmonto. Aí vem alguém e pergunta assim, você está namorando com aquele rapaz ainda? Tem uns que não pode falar do passado. Falar do passado, já começa a tremer a boca. O diabo se alimenta disso porque sabe que áreas na minha vida e na sua vida que são proibidas. E são essas áreas que sempre nos destrói. A gente não ataca esse fantasma, ele ataca amanhã. Como disse o pastor Rodolfo Proneste, você não mata esse gigante hoje, amanhã ele se levanta para te matar. Pode ver, padrão. Pergunta para tua esposa, quem sou eu? Ela vai dizer, você é uma bênção, mas não fala disso. Ah, meu marido é maravilhoso, mas não diz isso. Ah, minha mulher é tremenda até isso. Ah, minha mulher é uma querida, mas não fala disso. Minha mulher é assim, mas é ciumenta. Meu marido é assim, mas às vezes engana. Meu marido é fraco na fé. Meu marido não tem constância. Minha mulher não tem constância. Meu filho não tem constância. O diabo olha e fala, olha, aí está a forma que eu posso me alimentar dessa vida. Você está sendo sugado aos poucos. Esse rei está engordando. O capeta está engordando. Por quê? Porque está nos alimentando daquilo que nos faz mal. Ou não é assim com você? O que é que deixa você irado? Me diz se não é a mesma coisa que acontece sempre. Tem gente que é trânsito. Ah, toda hora eu sou fechado. Não, minha pessoa não gosta de fechar você, não. É que você é problemático nessa área. Enquanto você for problemático nessa área, o capeta vai te esperar. Lá vem ele. Vai jogando de lado. Vai jogando. Uma irmã aqui da igreja me jogou quanto o atracador da balsa quase que eu fui parar na água. Meu vidro foi descendo. Pensei comigo, será que existe algum palavrão gospel? Porque agora tudo é gospel, né? Balada gospel, não sei o que gospel. É um palavrão gospel. Quando abri o vidro, que eu olhei para ele, ele falou assim, Pai de Senhor, meu querido, diga a paz. Aquela risada amarela, falsa, para dar na paz, querida. Infeliz. Tirou a carta onde? No ciclo de oração. O diabo não tem poder contra a minha vida, nem contra a tua vida, a não ser que eu der para ele combustível para tal, a não ser que eu alimentá-lo dia e outurnamente, eu dar para ele de bandeja as minhas fraquezas, fonte das quais ele me atacará. Eu mostro a ferida e é lá que ele põe o dedo. Fala, irmão, posso pedir um favor? Esse assunto me incomoda. O diabo fala, bingo, só falaremos a partir de hoje desse assunto. Vou embora da igreja. Por quê? Não, porque a irmã é inconveniente. Aí eu não gosto que fique me agarrando, me abraçando, todo mundo olha para a pessoa que abraçar, sabe qual é a fraqueza. É assim que o diabo se alimenta daquilo que a gente serve como alimento, aquilo que a gente serve para ele, as gorduras vão crescendo, as camadas de gordura vão crescendo, porque eu alimento ele com aquilo que é a minha fraqueza. Davi estava guerreando, quase foi morto. Aí um dos chefes dele falou, volta para o palácio, porventura não poderá se apagar da lâmpada de Israel. Ele acreditou. Eu vou voltar porque eu sou a lâmpada de Israel. Chegou lá, o cabra não aguentava ficar quieto, não aguentava ficar parado. A mulher ruim de dar raiva, vocês sabem da história, não vou tocar nesse assunto. Aí foi a outra pelada a tomar banho na janela dele. O diabo olhou para Davi, olhou para a mulher e falou, tremeu, vamos encostar. O rei está ficando excitado. Ó, tu sabe que ela pode ser tua. Aí ele olhou e disse assim, sabia que essa mulher pode ser minha? Tu sabe que tu tem poder para fazer ela ficar, mas ela é casada, que isso? Vou mexer com a mulher dos outros, sou casado, porque eu sou o rei, porque eu posso fazer isso. Mas ele pode morrer sem querer. Não, mas eu não vou assassinar ninguém, eu sou um rei. Como é que eu vou assassinar uma pessoa? É só você pôr ele na guerra, não vai ser você que vai matar. Não, mas ele pode ir para a guerra e voltar, de repente ele vai para a guerra e volta e vai me pegar de flagrante com a mulher dele. Mas se você colocar na frente do pelotão, ele pifa. Aí o rei pega um papel e faz uma carta, olha, pega ele, põe na frente do pelotão, vai mostrando a fraqueza dele. Fraqueza essa que perseguiu Davi, sempre teve problema com família, tem problema com os filhos, tem problema com a concubina, sempre teve problema nessa área, ele alimentou, ele mostrou vulnerabilidade nessa área e o capeta que atacava ele foi se alimentando da fraqueza dele. já que é para falar de Davi? Vamos falar um pouco de Davi Golias sem falar de Davi Golias. Vai se assustar um pouquinho, mas é um pouquinho esquisito que eu quero falar. Quero falar sobre pedrinha. Você sabe qual foi a estratégia que Golias usou para intimidar? Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso tem muito a ver com a minha vida e com a tua vida. Primeiro a Samuel capítulo 17, por favor, talvez você se identifique com isso. Ó, vou te mostrar como é que começa a depressão, vou te mostrar como é que começa o problema de autoestima, vou te mostrar. De repente vou te relembrar, de repente você já conhece isso melhor do que eu. 17, a partir do versículo 23, se possível for, 1 Samuel 17, enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus, o campeão cujo nome era Golias. E falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Davi, as, versículo seguinte, e todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Pausa. Como é que ele morreu mesmo? Como é que ele morreu? Mas a, a propaganda não era essa, era. Todo mundo fugia, não do que ele fazia, mas do que ele falava. O diabo não pode me matar, mas ele pode fazer com que eu me destrua. O diabo não pode trocar na minha vida, mas ele pode me trazer depressão, ele pode me trazer autocomiseração, ele começou a intimidar, mostrar aparência, ele desprezava Davi, ele desprezou as coisas de Deus. Olha o versículo 42 e 43, o que ele faz? Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou, por quanto era mancevo, ruivo, e de gentil aspecto. Alguém, eu não vou te explicar isso para vocês, mas você quer decifrar o que quer dizer gentil aspecto ou não precisa? Versículo 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus, e os filisteus pelos seus deuses, amaldiçoou Davi, ó, intimidou, mostrou aparência, desprezou, pôs ele para baixo, amaldiçoou, deixa eu fazer uma pausa aqui no negócio de amaldiçoar. Vocês acreditam que eu até hoje atendo nessa igreja crente que acha que foi amaldiçoado? Vamos fazer uma pausa aqui na mensagem. Pastor Luiz, eu saí da igreja lá e o pastor me amaldiçoou. E o cara, não é que o cara acredita que isso pega? Gente, vocês acham que a gente está podendo assim mesmo, não é? A gente abençoa, a gente amaldiçoa, a gente está amaldiçoado, o cara já cai duro, como eu. Você acha que é assim mesmo, tipo o filme Todo Poderoso? Gente, tudo isso é intimidação diabólica. O trabalho do diabo é o seguinte, ele não pode com você, por que ele não pode com você? Porque você é muito mais forte do que acha que você é. Você se olha pequeno, a conversa é, não sei falar, sou pó em cinza, é a cara de igreja essas besteiras, que eu sou pó em cinza, que eu sou não sei o quê, mas o diabo quando olha para você, vê você como filho de Deus, herdeiro, poderoso, cheio de Espírito Santo, protegido, guardado, propriedade de Deus, ele sabe que não pode tocar em você. O maligno não te toca. mas você não enxerga assim, então ele entra em uma campanha de intimidação, você não é nada, teu ministério acabou, você não sabe falar, você é pequena, você não ora, você é isso, você é aquilo, e nós vamos acreditando, e à medida que eu vou acreditando, ele vai crescendo, ele vai se sentindo grande, parece aqueles garotos na escola, eu tinha uma tática na escola, ainda bem que as crianças foram para o ministério infantil, ele dizia assim, primeiro ano, primeiro dia, sai na porrada com o caba mais forte, ele se arrebente, dele para baixo, todo mundo te respeita, eu fazia o seguinte, o cara dizia, cala a boca, já é para cima dele, e virava amigo dele depois, porque geralmente você fica amigo de quem você briga na escola, é um mistério isso, ninguém mais mexe com você, sabe por que que eu fazia isso? Porque eu tinha medo dele, falo, se esse cara, ou eu viro amigo dele, eu vou logo para o palco com esse cara, ou ele vai me dominar, pode ver, todas as pessoas que te dominam, dominam por voz, as pessoas que dominam no teu trabalho, dominam por autoridade, mas esse domínio não é verdadeiro, não é verossímil, nós é que acreditamos que não somos, não temos, não podemos, você pode ver, raramente existe um crente que não tem autocomiseração, que não tem o que falar, ai, só pela misericórdia, sou pó, sou cinza, sou menor da minha casa, que conversa é essa, é filho de Deus, cheio de espírito santo, herdeiro do Senhor, o maligno, quer que você acredite que você não é nada, mas você é propriedade do céu, aleluia, você bateria num garoto que o pai dele era Deus, bateria? O que é teu pai Deus? Vou quebrar tua cara, faria isso, o diabo precisa desvincular você disso, o diabo precisa que você entre em processo destrutivo, mas eu quero falar nessa briga, é que Davi usou a pedrinha, uma pedrinha para acertar o filisteu, amém? sim ou não? Por que eu quero falar dessa pedrinha hoje? Porque a ferramenta que eu uso não serve para você, a minha arma, você não deve imitar ninguém, a arma que Deus colocará em sua mão não é a arma que eu usarei para mim, não é a arma que então a gente olha uma irmã que pula a profetisa da salto do cambalhote e fala eu não sou assim, não, não, a arma dela é uma, tu é outra, Davi pegou uma arma proporcional ao seu peso, uma pedrinha, daquilo que ele sabia, aquilo que ele dominava, Deus colocou armas e ferramentas em tuas mãos, a um de vocês Deus deu um dom maravilhoso para que você louve o nome dele, quando você louve o nome dele, o inferno vai embora, você não sabe expulsar demônio, você não sabe fazer campanha, você não profetiza, mas quando você canta, quando você adora, o diabo não suporta, porquê? Porque essa é a ferramenta que Deus te deu, o outro é a oração, o outro é a intercessão, o outro é a autoridade, o outro é a pregação, o outro é a palavra, mas Deus entregou uma arma na tua mão, te defenda nessa noite, ataque o diabo, não seja mais refém do mal, quanta fraqueza, é não posso, não quero, não dá, não consigo, não aprendi, não tenho força, olha uma das coisas que eu mais ouço quando o pastor é isso, não tenho força, ótimo, poder do Senhor se aperfeiçoou na tua fraqueza, é tempo de Deus para você, aleluia, para de alimentar o diabo, a gente só fala de fraqueza, ai irmão, não consigo orar, ai irmão, eu não posso ver mulher, ai irmão, não posso ver uns irmãozinhos assim mais ou menos, dá um negócio em mim que, só Jesus, para de alimentar a gordura desse demônio, porque ele vai dizer a vida inteira, você é assim, você é pornográfico, a senhora é suja, você não tem autoridade, você está andando errado, diz para ele, o sangue do Senhor Jesus me purificou de todo pecado, e eu não vou a ti em meu nome, mas em nome do Senhor Jesus, eu rejeito a tua presença, eu rejeito a tua presença na minha casa, eu expulso você da minha vida, diabo, se alimenta de fraqueza, será que as pessoas não percebem isso? Por exemplo, tem gente que toda hora alguém quer brigar com ele, já viu isso? Vai ter um imã para briga, para confusão? Fala, é, sabe o que é? E a gente que dá de bandeja, sabe o que é que você fala? Olha o que é que você fala, diz se você faz isso ou não, eu não levo desaforo para casa, o diabo fala, parabéns, vai ganhar desaforo até os últimos dias da tua vida, porque eu vou provocar todas as pessoas para te provocarem, porque essa é a forma como você sai da graça, pode mexer comigo, mas não mexe com o filho meu, como se Deus não te protegesse também, para com isso, Deus vai proteger você, porque você é filho dele, aleluia, Deus vai proteger a tua geração, Deus vai proteger os seus filhos, nós damos de bandeja para o diabo aquilo que ele precisa para atacar a nossa vida, é nós que contamos nosso segredo, ele foi, pegou uma arma, Eude pegou uma arma, fez tudo em segredo, foi até o rei, destruiu, camada por camada de gordura, deixa eu falar, qual que é o tamanho do diabo na sua vida, a gente fala sempre do tamanho de Deus, é uma pregação esquisita essa, confesso, qual o tamanho do diabo na sua vida, qual o tipo de acusação que você tem recebido, nós fomos evangelizar em São Vicente, e, nós tínhamos um dos nossos evangelizadores, que era chegado em ficar horas no banheiro, é claro que você entende, se a tua filhinha está aí do lado perguntar, quem está falando mamãe, banho? entre outras, e na hora de expulsar o demônio, o demônio falou assim para ele, você, aí ele, você que faz isso, 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 tomou um tapa no meio da cara, na nossa frente gente, ele aceitou a acusação do diabo, ora, eu não expulso o demônio com minha fraqueza, eu expulso o demônio com a autoridade que o Senhor Jesus deu em minhas mãos, aleluia, e nós, quando estamos com ele, somos maioria absoluta, teve um outro que assassinou no Nordeste e mudou para cá, tem esse negócio, não que você é nordestino, matou alguém, mas fugiu, matou o Nordeste, veio para cá, aqui se converteu, ficou uma benção, era diácono da igreja, quando foi expulsar o demônio da menina, o demônio falou assim, você, e eu não estava lá quando você matou, ela tinha matado há 20 anos atrás, eu te repreendo, quando você fala assim, você já sabe não repreender mais porcaria nenhuma, já era, já está com medo, tem outro que tem medo de demônio, aí olha, aí eu tenho medo de coisa espiritual, tenho até medo de dormir, aí isso acontece com você, eu vivo tendo sonho ruim, vivo tendo visita do capeta em casa, vivo sendo susto, ai, eu tenho medo de escuro, vive tendo problema de apagar a luz, vive tendo problema de susto, você dá de bandeja todas as suas fraquezas, nós damos de bandeja nossas fraquezas, e no culto de hoje, nós não vamos dar de bandeja a fraqueza, nós vamos atacar o mal, aleluia, nós vamos destituir e o rei gordo vai cair por terra, a partir de hoje eu não quero mais ser vítima da voz do diabo, o que é que você tem dito que não pode acontecer com você? Na tua casa, o que é que você fala? Tem gente que vai para o hospital e quer bater em médico, sempre que vai para o médico tem problema, ah, o serviço de saúde é uma porcaria, não é não, é que o diabo sabe que você é assim, vai acontecer com você, tem outro que não vai para restaurante nenhum, tudo que ele pede vem errado, ele pede uma pizza vem um frango, pede uma coca vem um guaraná, vamos embora daqui, aí, uma vítima perfeita, até brinquei com o meu irmão, né, o André, até que o André que fala isso, que a gente foi assistir um filme lá, meu irmão foi no McDonald's com a gente, bom, serviram lá os dozoiúdo, alfafa, queijo mofo especial, cebola e pinga no pão de gergelim, só não viu dele, ele ficou irado e não queria mais e tal, 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 e eu disse para ele, Rogério, você é muito fácil, quer dizer, está na cara que essas coisas acontecem com ele, mas, ó, sair com o meu irmão é esperar, que vai acontecer alguma coisa dessa com ele, porque ele, ele levanta e quer ir embora, eu é telefônica, gente, é uma coisa de outro mundo que acontece comigo, ligam três telefones meus, o cara liga meu telefone na frente de uma outra casa, me liga da frente de uma outra casa para falar, estou na frente da sua casa, o senhor não está aqui, eu falei, ah, coincidência, eu também estou, você também não está aqui, o que eu passo nessa área é indescritível, até o dia que eu parei, falei, quando eu parar de me incomodar com isso, isso vai mudar, bendito seja o nome do senhor, está mudando, minha mulher é vivo, eu que resolvo as coisas da vivo, fala até com voz de mulher, se for necessário, porque com ela vai dar errado, vai dar errado, ela vai ficar uma hora e os caras vão desligar na cara dela, não vai adiantar nada, é capaz de vir aumento ainda, então todos nós temos uma área em que o diabo sabe que pode incomodar, agora vamos fazer, essa é uma das áreas minhas, no culto, todos nós temos uma área em que o diabo deita e rola, e é isso que nós vamos fazer, nós vamos desmascarar o capeta e vamos orar para repreender aqui, amém? mas para isso nós vamos fazer um culto diferente hoje, você tem coragem de falar o que é que deixa você louco? Quem aqui tem coragem de falar, olha, eu sou desesperado, o trânsito me deixa louco, quem fica louco no trânsito aqui? Fala a verdade, você não é fechado toda hora? Sim ou não? Quem fica louco no trânsito? Você não tem problema toda hora no trânsito? Porque é aí, é aí, quem é que compra as coisas pela internet e chega aí? Nunca chega o que você compra, deixa eu ver aqui, chega de todo mundo, até te recomendo, compra nesse site que chega em quatro dias, teu negócio não chegou até hoje, cadê você? Esses dias na minha casa, a Eletro foi lá e arrancou o relógio, por engano, eu liguei para lá e eles disseram, nós não vamos ligar, se o senhor não fizer isso, isso é porque o seu contrato está rompido, eu falei, deixa eu tentar explicar para a senhora, é um engano, tudo bem, mas está rompido o contrato, deixa eu tentar falar para a senhora, tudo bem, resumindo, eles venceram, fui lá e refiz o contrato todinho, de um serviço que eles equivocadamente arrancaram o meu relógio, arrancaram o meu relógio sem querer, eu ainda paguei para pôr no relógio, o diabo se alimenta disso, no seu casamento, o diabo sabe o que a senhora se queixa toda hora, a senhora se queixa para todo mundo, a senhora não faz as coisas em secreto, a senhora fala os problemas da sua família para todo mundo, tem um monte de mulher que sabe o seu problema, tem um monte de homem que sabe o seu problema, um monte de pessoa, você fala as coisas que te atacam, você fala os problemas que você tem, e o diabo tem crescido dentro da tua casa, mas hoje nós vamos orar e vamos repreender esse mal da nossa vida, com a arma que a gente tem mais poderosa, que é a oração, vamos repreender esse mal essa noite, em nome de Jesus, amém? Fique de pé! Eu tenho uma outra, ó, médico, médico só dá certo comigo se eu me fizer de retardado, porque hoje eu me faço de retardado, eu já estou quase indo para o pediatra, não para o ologista, porque não dá, é sempre comigo, minha mulher já, é sempre comigo, sempre, sempre que eu vou machucado, o médico não olha para a minha cara e manda eu tomar um remédio, não tem nada que me deixe mais irado do que um mandraque desse, me dá uma receita de um remédio sem pedir um exame para mim, eu digo eu não sou retardado, viu seu doutor, para ir na farmácia comprar remédio, não precisa de você para porcaria nenhuma, hoje melhorou, a última vez falaram que eu saí daqui do culto com a garganta inflamada, e a mulher falou que eu estava um cachumba, eu fiz o exame de cachumba, fiquei uma hora esperando o resultado, sabendo que eu só estava com a garganta inflamada, como exercício de mudança de vida, porque eu diria que a cachumba tem a senhora sua mamãe, lá no hospital do Vagre lá, estou brincando gente, brincando não é, é o hospital que trabalha mesmo, cachumba, tem mama, lavuela, era um palitinho gente, aqui assim, eu quase enfei o meu palito, dá só por favor, só olha, muda o turno, a outra vem com o exame de cachumba, e olha para mim e fala assim, quem foi o retardado que te pediu o exame de cachumba, eu falei, é essa mulher que está passando do seu lado aí, o reino dividido não subsiste, às vezes brigar entre eles, eu não tenho nada a ver com isso, eu sei, que são problemas que eu tenho na minha vida, que eu preciso mudar, e é isso que o diabo, você pode ver, quem tem problema nessa área, é só aí que o diabo ataca, vamos orar, você tem algum calo na tua vida, você tem alguma fraqueza, que você sabe que o diabo só bate lá em cima, quer uma oração, vamos enfiar uma espada nele hoje, vamos enfiar, um punhal na gordura dele hoje, quem quiser vem aqui comigo, vamos orar agora, vamos arrepender esse mal agora, você que tem um calo, você que o diabo só te acerta lá, você é vítima preferida, é igual gente ciumenta, ó, gente, mulher doente, possessiva, sempre vai ter uma mulher olhando para o seu marido, seu marido é feio, vai passar uma mulher linda, que jamais olharia para o seu marido, a não ser, que tivesse sobre alto nível de possessão demoníaca, mas vai acontecer, vai acontecer, porque você faz barraco, porque você é escandalosa, é doida, completamente chutada, doida, 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 é aí que vai o calo, e tem mais, vem mensagem enganada, você não tem como provar, que a mulher que mandou lá, oi tchutchuco, você não sabe quem é, que vai vir para o seu celular irmão, se ela é doente, é contigo que vai acontecer, se o senhor é doente, de ciúme, todo mundo vai olhar para a sua esposa, você está entrando num restaurante, está todo mundo olhando para ela, faz uma prova, solta ela sozinha, ninguém vai olhar, mas se tu estiver do lado, porque é o calo, nós estamos cheios de fraqueza, estamos alimentando o diabo, e sabe o que é o pior? é que a gente não se livra, são as mesmas coisas, anos e anos, ah eu sou isso, ah eu sou aquilo, para aí, para de assumir esse papel ridículo, e vamos repreender esse mal, essa noite em nome de Jesus, Deus levantou o libertador, diz a palavra do senhor, quem mexe com computador é a internet, é muito legal, porque ela está lá fazendo o negócio, é plan, aí vai tentar arrumar de novo plan, aí vai melhorar plan, aí ele muda de plano, vem o outro, plan, está na hora de a gente repreender esse mal da tua casa, tem gente que o diabo consegue destruir ele, fazendo sabe o que? assim no ouvido, compra, você não tem dinheiro para comprar, há muito tempo você não tem dinheiro para comprar, e há muito tempo que você está se arrebentando de dívida, tua dívida não para, porque você não para de consumir, sai de uma dívida e entra na outra e fala assim, minha vida nunca melhora, 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 mas você não para de comprar, busca pé, busca mão, busca cabeça, busca qualquer coisa, não pode entrar na internet, que vai direto na liquidação, e agora a moda é compra coletiva, oh você vai ganhar, uma massagem de shiatsu, por três reais da Amazônia, você compra porque é barato, fala meu Deus, como é que eu vou para a Amazônia? ah uma pizzaria lá na zona leste de São Paulo, a pizza por nove e noventa, você vai gastar cento e cinquenta para chegar, e come e vai rápido, provavelmente vai ser assaltado, consumo, doença, fraqueza, o diabo sabe o que é aí, mania de limpeza, empregada, empregado, pedreiro, todo pedreiro que vai na minha casa, é uma bomba, não repreende não, tu nunca vai ficar com essa casa boa, enquanto você não repreender esse mal, enquanto isso não te fizer mal, e você aceitar as coisas de Deus, esse mal vai vir sobre a tua cabeça, todos os nossos males, guarde isso, são recorrentes, se você é provado e reprovado, será provado outra vez, de prova, a gente só sai vitorioso, ou então sempre recomeçará ela de novo, o que é que está destruindo a tua vida? Senhor, nessa noite, nessa palavra totalmente diferente, nós repreendemos agora, nesse lugar, toda a atuação do demônio, contra a vida dos nossos irmãos, usamos a nossa maior arma, que é a oração, e clamamos a ti na noite de hoje, que o Senhor venha sobre nós, seja quebrado, seja rompido, seja destruído, seja destituído, toda a ação do inferno, esse lugar hoje, se converte num polo de libertação, o Senhor essa noite, dá ordem aos anjos, ao nosso respeito, todo o mal contra a tua vida, tua casa, teu casamento, tuas finanças, tua área sentimental, tua área espiritual, seja repreendida, essa noite agora, em nome de Jesus, nós destruímos todas as amarras, nós quebramos todos os males, seja liberta essa noite, e sai dessa igreja, com a certeza da tua vitória completa, porque para isso, Deus te trouxe aqui hoje, aplauda Ele, aplauda, foi para isso que Deus te trouxe, aplausos, 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 aleluia, preciso que você se assente o momento, que eu tenho ainda algo para falar para você, presta atenção, me dá mais cinco minutos, vou falar sobre essa palavra mesmo, enquanto isso, todos os aniversariantes venham para frente, incluindo Letícia, minha esposa, a pastora Virginia, vem orar para os aniversariantes, presta atenção, olhem para mim um minuto, olhem para mim um minuto, é muito importante o que eu vou falar, olhem para mim, tem gente aqui, que eu não disse na pregação, mas vou falar agora, que se escandaliza, com coisas do Evangelho, presta atenção, você vai receber, tudo que é postagem de Facebook, tudo que é lixo nessa área, você vai receber, até você se libertar disso, você pode ver, eu estava falando outro dia com a, acho que com a Ana Paula, foi se não me falha a memória, falei Ana, engraçado, sabe por que essas coisas, vem até você, porque você se incomoda, não foi isso Ana? o dia que tu falar, nem ligo, vai parar, todos os aniversariantes, vem aqui para frente, por favor, nós vamos orar, inclusive minha gata, meu amor, estava gripado para caramba, a irmã Virginia vai orar, pode subir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, vem todo mundo aqui, faz uma festa aqui, uma farofa aqui, vem cá, presta atenção, enquanto você se escandaliza, você sempre vai ser o primeiro a saber, já percebeu? quem aqui, não sei se você tem coragem, eu sou cara de pau, quem aqui vive escandalizado com as coisas, levanta a mão, escandaliza fácil aqui, se magoa fácil, chora, quem? pode ver, você vai ser sempre o dos primeiros a saber, até o dia que isso não te fizer mal, a fofoca vai bater primeiro em você, e se não bater, o diabo vai arrumar um jeito de você ficar sabendo, por que? é com essa fraqueza que o diabo está destruindo a tua fé, eu já curei disso, antigamente eu ficava procurando na internet, eu estava numa madrugada, pouco tempo atrás, e estava assim, denúncia, contra, o pastor Luiz Fernando, da palavra de vida, eu falei, caramba, como é que eu não vi um negócio desse? eu falei, vejo ou não vejo? a gente vê, né? o que será que eu fiz? aí estava o garoto assim, parado no YouTube, eu falei, nem sei quem é esse cara, o que eu fiz para esse homem? aí ele estava me elogiando, disse que veio aqui, a palavra era genuína, essas coisas assim, eu falei, precisava me dar um susto desse, sabe gente? se a gente não tomar cuidado, o diabo vai destruir nossa vida, a gente pensa em diabo, com chifre, com tridente, adultério, coisa grande, a gente deixa as coisas pequenas, entrar na nossa vida, e não toma nenhuma atitude contra, sabia? a gente acha que é normal, a gente fala das pessoas, que a gente não conhece, a gente ouve falar das pessoas, que a gente não conhece, a gente raramente, manda alguém calar a boca, porque, medo de perder o amigo, e quando alguém vem falar, tu sabe a irmã tal, e você, em vez de falar assim, por favor, não quero ouvir, a gente fala, fala, quem? quando? menina, agora a moda é que babado, babado mesmo, é o capeta babando mesmo, isso é porcaria, isso é lixo, você não edifica no console, e deixa a gente triste ainda, é verdade ou não? mas essa noite, o Senhor te vacina, sai daqui, liberta em nome de Jesus, não deixa mais essas coisas te atacar, o dia que você parar, de passar mal, com essas conversas, você será assarado, parece até aquelas mulheres, que tem ciúme, da namorada primeira, do marido, aí é, é sempre ela, que vai te adicionar no Facebook, você sabe disso, claro, é claro, é isso que te incomoda, aí o cara vai ter que explicar, que ele não sabia, é isso que o diabo, tem atacado as famílias, então eu estou tomando, esse tempo a mais, porque hoje, Deus quis mostrar para nós, coisas que nós estamos, deixando passar na nossa casa, eu falei com uma irmã, muito querida, ela disse para mim, que estava sendo assediada, pelo MSN, há três meses, e eu respondi para ela, e há três meses, que você gosta, é porque se não gostasse, não durava três meses, durava, a senhora gosta, não, misericórdia, mas a senhora gosta, não, você gosta, a senhora gosta, a senhora gosta, não, o senhor está me julgando, gosta, a senhora gosta, não, é que eu estou com um problema, no casamento, eu sabia que a senhora gostava, ué, se o cara chega para a senhora, no MSN e fala assim, sabia que você é linda, você responde assim, foi um prazer te conhecer, aquele ó, aquele abraço, bloqueou, cortou, acabou, linda como, você não sabe que eu sou casada, a senhora gosta, gosta, gosta assim, aí depois de três, quatro meses, fica culpado e fala, pastor me ajuda, que eu estou sendo assediado, esperou quatro meses, para perceber que estava sendo assediado, danadinha, quatro meses, não tinha percebido, gosta, é disso que o diabo se alimenta, mas a gente repreende ele essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Hotel Ilfaro, um pedacinho do Mediterrâneo, em uma das praias mais belas do Guarujá, e pertinho do mar, atendimento personalizado em cinco idiomas, infraestrutura e conforto, com toda a tranquilidade, de um hotel aconchegante, e cheio de charme, Hotel Ilfaro, Rua Iracema, número 42, Praia da Enseada, Reservas, 3351-9556, Glória a Deus, pela ministração do pastor Luiz Fernando, que nos ensinou, a não alimentar o inimigo, com as nossas fraquezas, mas a vencê-lo, com o poder de Jesus Cristo, pois o poder de Jesus Cristo, faz com que a gente vença, todas as barreiras, tentações, angústias, tudo que possa surgir, em nossas vidas, que Deus nos ajude, nessa batalha, quero convidar você, que deseja estar conosco, em uma de nossas reuniões, aqui no Guarujá, anota o endereço, Avenida Helena Maria, número 445, Jardim Helena Maria, os nossos cultos, são realizados, aos domingos, e às terças, às 20 horas, venha, você é o nosso convidado especial, como também, você pode acessar, o nosso site, www.palavranet.com.br, lá, você vai assistir, os nossos cultos ao vivo, ou quando for, conveniente para você, como também, você vai obter, os endereços, de nossas congregações, com suas programações, acesse agora, www.palavranet.com.br, para você que é de Santos, eu tenho uma notícia, maravilhosa, na última quinta-feira, foi inaugurada, mais uma congregação, onde o nosso querido, pastor Wellington, é o pastor, dessa congregação, e ele estará, de braços abertos, para te acolher, e entregará, para você, uma palavra direto, do coração de Deus, faça-nos uma visita, os cultos, aos domingos, às terças, e às quintas, às 20 horas, o endereço, está passando, no seu vídeo, você é o nosso convidado, venha participar, você é de Santos, não esqueça, mais uma congregação, para abençoar, a sua família, nos dias, 6 e 7 de julho, acontecerá, aqui no Guarujá, na nossa igreja sede, uma festa tradicional, que é o Arraial Gospel, uma festa, onde nós encontramos, comidas típicas, brincadeiras, diversas apresentações, e este ano, algo especial, um show humorístico, para alegrar, os nossos corações, dias 6 e 7, quer anotar o endereço, mais uma vez, Avenida Helena Maria, número 445, Jardim Helena Maria, Temos outro evento maravilhoso, que acontecerá, no dia 30 de julho, uma noite de adoração, de louvor, de júbilo ao nosso Deus, com o cantor, Tales Roberto Ibanda, guarde essa data, 30 de julho, uma noite de adoração, você pode ligar, em um dos nossos números, que está aparecendo, aqui na sua tela, 3384 1443, ou 3012 51 70, para obter informações, sobre o evento, assim como, o ingresso para a participação, 30 de julho, noite de louvor e adoração, com Tales Roberto, meu querido, que no dia de hoje, o Senhor possa proporcionar, ricas bênçãos, vitórias, saúde, prosperidade, para você, e para a sua família.